E aí, amigos da Rede Globo, falamos já em definitivo aqui da cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Você está vendo a belíssima imagem do Soccer City, a cidade do futebol. Nós vamos passando das sete horas da noite aqui na África do Sul, passando das duas horas da tarde, horário oficial. Aí em Brasília, você já tem imagens de dentro do estádio, são quase 90 mil pessoas. Que barato, olha só, nosso capitão, Cafu, aqui no meio, como torcedor, pessoa comum, gente. Olha que legal isso. Muito bem, aí vamos lá, para o ritual da FIFA. É como se fosse perto de uma largada de Fórmula 1, quando o motor começa a roncar mais forte, começa a roncar mais alto, e todo mundo vê que vai aparecer aquela luz verde e vai partir em busca da primeira curva. Aí se parte em busca do primeiro gol, em busca da primeira bola. Eles veem a bandeira da FIFA, a bandeira da desportividade à frente, sempre os menininhos juntos com os jogadores. Sonando o que tu vê. Autoriza o árbitro. Primeiro lance do Brasil, já imaginou? Primeiro lance, Robinho bateu para o gol. Ela passou perto. Primeiro lance da seleção brasileira. Da equipe da Costa do Marfim. Aí finalmente vem a bola na área brasileira, ele bateu direto, pegou mais, muito mais. Cacá tem Gilberto Silva, tem Luiz Fabiano, olha o cruzamento, Cacá tenta. A chance brasileira, a bola batida ainda do Brasil, mas foi para fora. Duas vezes o Robinho tentou. Tentou no pé direito. Fabiano tentou para o Cacá, limpou o lance. Agora, fabuloso, pé direito. Gol! É do Brasil! Brasil! Aí vem chegando, a bola batida direto para o gol, direto para fora. Pelo menos a postura tática do 46, para que deixar cobrar? Pega a bola, isso. Final de primeiro tempo. É que se fosse para outro jogador, não, a 1.12. Autoriza o árbitro. Olha o Brasil tentando, chegando, lindo lance. Faz, 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 faz. Olha o gol, olha o gol, faz, olha o gol. Gol! É do Brasil! Brasil! Aí vem a costa do Marquinhos, cruzamento, vem bola para a área. Tem que jogar sério. Olha onde passou essa bola, amigo. Cruzou ali à frente no gol do Julião. Tocou bem para o meio, o Elano pode bater, bateu uma pão. Uma providualidade como foi no primeiro gol. Olha o Cacá, voltou para o meio, aí no gol! Aí no gol! Aí no gol! Gol! É do Brasil! Brasil! Já se recompõe a defesa brasileira. O lançamento, a chance, o toque de cabeça. Gol! Gol! Da costa do Marfim! Dropar número 11! Aí vai o Daniel para a cobrança, perna direita, caprichou, bateu no centro! Ergue o braço, o árbitro! Final de jogo, 3 para o Brasil, 1 para a costa do Marfim! Vamos ver lá!